Música Olá, bronzerdes, aqui estou eu Pra contar pra vocês como foi o dia 1 da semana 5 Do nosso querido ser veroiro Que já começou em Fura vs Liberty Com ambas equipes, mostrando que vieram bem treinadas Pra, em hipótese alguma, errar o básico Que faz todo tempo nesse quase, não tem geisha aqui na parte de cima Chiari partiu pra treta, o teleporte chegando É daí pra cadeia, é um pior que o outro Já o Betão veio com uma grande inovação Em sua gameplay, com seu canem, alérgico a engage É, era só umzinho então Mas olha o engage, não Opa, encontrado o Betão Vai tentar agora o contra-ataque Que ensina o bom pra equipe da Liberty A Cury agora que vem pro que se engage O Betão, lateral, tem que tomar cuidado com ele Ele tem flash, hein Ele tem tudo Não, se o Betão entrasse ali, ele só ia morrer, mano O ult da Renata ia parar todo o time dele Ainda tem muitos ultimates bons de pé Não conseguiu entrar o Betão De novo, ele fica isolado por ali O momento pode ser esse Vai esperando Acusa, posicionamento agora com a Juniken De novo ele não entra De novo ele não gasta o flash Tá sozinho agora Incurável, a burrice dele é incurável Esse maluco não tem mais conserto Mas pra equilibrar, lá estava o Zai Que ao invés de não engajar Ele já ia entrando de qualquer jeito mesmo Porque tá voltando o tempo ali de exaustão A equipe da Liberty se segura Vai voltando, o Betão vai descer A equipe da Liberty está em território de adversários Posição da qual ele pode aplicar esse poke Aí um encontro o Ace no meio do caminho Mas é o melhor alvo É uma tragédia Tu em ação é uma tragédia E com 39 minutos As duas equipes tentaram falir a transmissão Com essa team fight Sombria e catastrófica Nossa, esse joga é muito velho Ai Ai Foi uma torre Foi uma torre Lá estava o Betão Em busca Da sua grande redenção Betão, ô Betão O front do front, Betão Pode somente ele brilhar Até que é teu imperador Não vai deixar Vai, caralho Vai morrer todo mundo Porra aí No fim Os dois de mês Ficaram um tempão Lutando Pra absolutamente nada E pra sorte De quem estava assistindo A partida finalmente Chegou ao seu fim Somente uma Bate em toda essa muvuca Não é possível É briga de facão cego no escuro Se pegar, pegou Quem ganhar, ganhou Vai dar 50 minutos Estão tentando um milagre Vão buscar uma chance E o Betão está consciente A equipe da Fúria sabe E olha a flecha No meio do caminho Juliera Mas vai saindo dali Tem que purificar logo Essa agência A Fúria ganha para o jogo Eles vão acabar com o jogo Agora porque tem dois a menos E um é uma venda É quem faz aquele clear wave Vai tentar Faz o milagre máximo Mas não tem milagre certo Já era A equipe da Fúria Vem pro Evo Ibarçal Tem vitória na Fúria Foram 50 minutos, Isa Mais o tempo que demorou Pra começar o CBLOL Que foi 15 minutos atrasado Mais o passo que deram Que foi tipo uns 10 minutos Agora em Red vs. Cade Começamos com o Rico Extraindo o máximo Do seu bonecão Não sabe Agora está para cima Agora sabe Mas talvez seja tarde Olha o ultimate do GIGO Pra tentar ganhar tempo Vai estar no colo do Aedes Molecássio Consegue Tá passando mal Ou passando Que é mais É muito legal a jogada Essa jogada do GIGO Clicou muito Agora sabe Mas talvez seja tarde Olha o ultimate do GIGO Pra tentar ganhar tempo Vai estar no colo Agora sabe Mas talvez seja tarde Ele dá ult Auto-ataque Q Ou ele dá Q de novo Direto Acho que ele só dá auto-ataque Acho que ele só dá Q Aí ele dá Um auto-ataque no Aedes Usa o W Usa o W Auto-ataque No top O FNB Acabou levando o troco Por tudo que fez Na época que tinha seus capangas É reparação histórica Quatro caras da Ivana FNB Quatro caras lá Já foi a torno G2 brasileiro Essa é a G2 Vai quatro pro top Na luta seguinte Enquanto o trigo Seguia os mandamentos De Deus Kaleck Com perfeição O greve Já não tinha A mesma sorte Ele quase Telepou Rapaziada Demais O trigo vem atrás dele Garantiu Porra Você se fudeu Tudo meio Tudo meio Tudo meio Em seguida Foi todo mundo Pra cima do Titas Que fez isso aí A Aedes O garoto que o Aedes tava full tank Mas eu acho que ele tinha Deixa eu ver Ele fez mais vermelho Eu acho Em seguida Foi todo mundo Pra cima do Titas Que fez isso aí A Aedes é tank Mas tá todo mundo em cima dele O damage Olha o dano Que estoura Pra cima da Kate Eu ensinei pra ele Que que é low agora No fim E a Red Cannabis Sem dificuldades Fez a partida Terminar assim O greve já tomou muito dano O castigo do Ongo é grande Olha a entrada do trigo Pra pegar o Titã Mas ele é neutralizado E a Red Ganha moral Vem pra cima O greve é o próximo Também é abatido Foi copa atrás O Nigo É muito difícil sair daí Porque a Red tá inteira Pra colar nele Ele tá demais de azul O A1 O time da Red Vai sendo Triturado Aqui no Cabelão Garante os abates E detona Tudo e todos Pra manter a ponta Da tabela GG Vitória da Red Eu quero ouvir Galera A1 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 1 2 3 Viva o que ele faz Zé da manga Caralho Mas esse grito de guerra É muito grande não Isso Começamos com o time dos apelões Mostrando a jogada secreta É difícil decorar tudo isso Imagina a sinergia Cantar isso junto Que aprenderam Durante o bootcamp Na casa da FKT Tem mais No BITC É outplay O Raulz ainda tem dois pra cima nele Recebe dois itens da torre E ele deu outplay Um deu outplay Pensa na minha lenda Então não Filha da puta O Tigan canta reclamando Sai do meu BIT Tá sendo do seu lado aí No barão Lá está o fluxo de novo Mostrando toda a sinergia Com dois jogadores Fazendo a mesma cagada O que a gente vai querer por aqui Por enquanto Fica fora do covil Olha a mente Vai tentar deixar uma brecha Mais um pra cima De novo O ruim O ruim O que é isso? O ruim O ruim O ruim O ruim Estagiário 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 Tipo O mais legal dessa câmera É mostrar a comemoração Da equipe Tipo Se esse é o intuito Espera um pouco mais Os caras eles botam Quando o Nexus Ele está tipo Full life Ou às vezes metade da vida Espera Tipo Realmente o Nexus For destruído Aí bota a câmera Tá ligado? O jogo A INTZ Desafiou a lógica E jogou no limite Para tentar Perder a partida Mas de novo O Taek é pego Já vem o nosso Fé com a iniciação Com o Flash Em cima do Jorjô Não teve abate A INTZ Tenta absorver Mas olha só O que vai acontecendo O Fuxo É bem legal Ver os jogadores Levantando Para comemorar Voltando no contra-ataque Meu Deus do céu O que está acontecendo? A INTZ Vai sendo punida Olha o milagre No Fuxo Vai acabar Ficando para depois Porque o Fuxo Chegou Eles não gostam De helicóptero Vai acabar O Fuxo Buscando O Fuxo Vem para virar O milagre Segue o Fuxo Para a vitória Ai meu Deus do céu O que eu estou vendo Ai meu Deus No fim A INTZ Os caras querem Zicar né Zicar a INTZ Zicar o Fuxo Fez o que pôde Para perder Mas o Fuxo Não queria ganhar E a partida Que poderia facilmente Terminar em empate Acabou assim E o próprio Nexos para segurar Então na vantagem Vem a inserção Vai tentar agora O contra-ataque Mas a INTZ É eliminado Já que é mais um jogador São dois a mais Agora o equipe TNTZ Que continua E a pressão E agora não tem mais jeito O fim de jogo É decretado Ai INTZ Carente a vitória Já em Laude vs. Lowe Começamos com o Zé Jogando no limite Pressão para cima dele Será que ele vai conseguir sair Tá segurando o flash O máximo que ele pode Mas o Ranger Não segurou o dele E aí vem o first buzz Na jogada Foda Foda Nada funciona Nada do que é do pobre Funciona E a luz grande Não ficava para trás E em todas as jogadas Apareciam mostrando O alto nível Da sua gameplay Acabaram desistindo Vem aqui Mas aqui em vez Pro fome Cadê o Não Tu mais Agora dai Aí o Dai Em cima Do Pariu Eu não aguento mais E o Robs Após 30 anos de carreira Mostrou que finalmente Encontrou o seu campeão Ai, 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 ai E aqui É tensão total Milagre Porque tem dois a menos O Enel agora já é colocado Dentro do covil Mano Mas Desculpa O Robs Vai pintar E pra cima Todo mundo Gastou tudo É Jesus Depois o Ridan Deu um teleporte Na Disney E tentou voltar Pra luta Andando a pé Duas horas de caminhada Mas vai chegar Tá chegando Essa Gwen por ali O Ridan Mais a equipe Da Loud Tá chegando É literalmente impossível Um ser humano Com os dois braços E um cérebro saudável Jogar desse jeito É impossível E o Ranger Mostrou que com pouco tempo Jogando como suporte Já está se especializando Em tomar picotes Em defesa do Ranger Aqui ele tava com o intuito De lutar Ele era um campeão muito bosta Então eu chorei ainda Esse CBLOL Porque a Kabum tá livre Se a sua vida tá ruim O do outro pode tá pior Mano A derrota A avassaladora A Laude Continua vencendo Agora em V Versus Kabum Começamos contra Stiel E como seja Ah, isso aqui é maldade Isso aqui é maldade Bota a joelha Todo jogo Inávida de ADC E olha pra XI Caxia pulou na hora errada Foi jogado no colo do Carioca Psicologicamente destruído Moralmente abalado E tecnicamente não existe No vote Os dois ADCs Foram pra um X1 Que mais parecia Tecnicamente não existe No TFT Aqui embaixo Do B tem briga No mano a mano De ADC O Raven castigou Ah, é Então feita o Varys No o inimigo Ih, passou mal Passou mal Perdeu o game solo Seu palhado Ô, curiosidade, rapaziada O Varys é um dos campeões Mais fortes no X1 e tal Já o Dinkedo Não podia ver Uma luta começando Que já estava pronto Pra fazer seu DRIVE Todo mundo tem que usar o QB Já morreu, promessa É cada do time da P2 Foi Foi, velho Olha, só Olha a chegada do Dinkedo Quer dar em sec Pega nesse mid Na sequência O Fraudes Apesar da gameplay Abaixo da média Mostrava estar sempre disposto A ajudar seu time Conseguiu afastar o Lone O Regbet Tenta se posicionar A galera tá bem Vem Garante a eliminação No Barão A Cabo apareceu Para nos dar uma aula De como voltar mais cedo Pra casa Eles já metade da vida Encontraram por aqui O AISER Ele é castigado Foi eliminado Não deixa ela passiva O Barão resetou E a Margarida Por enquanto vai tancando O Dano que apenta a Dano Em cima da galera da Cabo É muito grande Mais uma entrada Do Pradel Do Vivo Exposiciona A build é pra dar Dano Então ele vem Pra castigar O time da Cabo No fim Os bots intermediários Lutaram até onde podiam Mas a P.I. não teve piedade E fez a partida Terminar assim Bora derrubar Na verdade o inimigo da roda inferior Pro Delta Mais um inimigo do menos Tem quatro jogadores da Cabo Tentou resistir O AISER chegou aqui agora Ele vai pegar o Mega Nar já já Vai voltar por ali Essa caixa do Vivo O time da F.A.I. se arriscou agora O AISER Mega Nar Gigantão Vem pra cima do Fallers E no Cachiel Com o Redbet Já foi eliminado O Cachiel Tchad Cabum ganha um jogo Essa semana Ficou pra trás Cachiel puxado É GG Vitória do time da P.A.I. Esse foi mais um CB loiro Da zoeira Eles estão 0-10 No campeonato Falou com os Eds Até o próximo vídeo Com muito mais jogos Porém agora Fiquem com imagens chocantes Do jogador mais normal De League of Legends São duas equipes Que é isso jovem Tão quente O que é isso jovem 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 Tchau, tchau.